Oi, boa tarde, pra você ligado na Globo, Arena Corinthians, Campeonato Brasileiro, Corinthians e Flamengo. Pula em jogo, pra você ligado na Globo, começa Corinthians e Flamengo, décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. René só rolou, Diego recebeu, dá até pra riscar um chute pro gol! E pela primeira vez na tarde, esquenta a mão do Cássio! Pancada do Diego! O Diego acabou perdendo o controle da bola. Então o Corinthians tenta voltar com o Pedrinho e o Juiz tá parando pra marcar a falta do William Arão. Você falou do Diego, né, que tá louco pra fazer um gol. Pra arredondar, pra quem não sabe, depois de perder o pênalti, o Cássio deu a bola de presente pro Arão! Tentou pegar o Cássio na volta, pro Cássio, restou pedir desculpa. Acompanhou bem a movimentação, o Corinthians pega a sobra, o tiro do Pedrinho! No primeiro chute do Diego, ele esquentou a mão do Cássio. Pensou, pensou, quando bateu, já tava travado pelo Vitinho. Sai correndo o Gabriel com o Manuel. É, não foi boa a rima não pro Manuel, mas chegou salvando, acabando com poesia e resolvendo a parada. A invenção de jogada foi boa, Sornosa bateu pro gol, chutou pra fora. Os times estão, pelo menos, arriscando chutes a gol. Futebol na Globo! Vitinho conseguiu caminhar por dentro, Arão arrumou, tentou a jogada individual pro Gabriel mais à frente, talvez até mais à frente do que devesse. O Rodrigo caiu, vai pro fundo o Pedrinho, ganhou bem o lance, tocou na área, pé, salvador do Cuejar dentro da área. Lógico, pra tirar a atenção do Corinthians, abriu a cobrança pro Léo Duarte, o Diego, e a bola vai embora pela linha de fundo. Futebol, uma Globo. A cobrança do Sornosa é em direção ao Gil, mas quem chega de trás é o Pedrinho! E obriga o goleiro Diego Alves a fazer uma grande defesa, reação ótima do Diego Alves. Vai fazendo a dividida ali no meio, o time do Corinthians, Wagner bateu no gol, pegou mal na bola, não pegou forte. Vale o jogo pra você, ligado na Globo, começa o segundo tempo. Trinta, sexta, sétima, oitava marcha, foi cabaleando, mas conseguiu fazer a bola, chegou na cara do Wagner. Entrou na área, caiu, é pênalti! Penalidade máxima aí, cartão amarelo para o Berrinho. Ele já conversou com o goleiro, partiu o Clayson, pé direito da bola, pro gol! Clayson! Gol do Corinthians! Mudou o canto e botou na rede! Bateu o rasteiro, deslocou o gol, pegador de pênalti, Diego Alves e manda pro fundo do gol! Clayson abre o placar! Alô, torcida do Corinthians, aquele abraço do Clayson! Porque o Clayson abre o placar, é gol do Corinthians, sem chance! Daqui a pouco mais um gol no domingo, partiu o Diego, jogou pra dentro da grande área, subiu o Leandro Marte, passou por ele, chegou o Rodrigo Caio, o último a tocar na bola. O Bandeira tá dando posição de impedimento do Rodrigo Caio. É, portanto, bola pro Corinthians. E impediu a velocidade do Diego, o passe do Diego ser veloz. Boa bola do Lincoln, recolheu, tocou pra dentro, fura de maneira espetacular o Bruno Henrique. Espetacular pra quem não é Flamengo e não fura, né? René mais perto, René cobra. Bola, claro que tem pressa o Flamengo. Bola dentro da área, cabeçada do Arão, pegou, largou, Cássio! O Bandeira tá dando impedimento do Gabriel. O Bandeira, Eduardo José, Eduardo Calças, tá dando impedimento do Gabriel. Tem que ser agora, ó. Lá, ele... E o gol! Então é assim, ó. Vai René, bate o escanteio, Arão, cabeceia, rebote de Cássio Gabriel! Gol! Gabriel! Gol do Flamengo! E no do Flamengo do ar, torcida do Flamengo na comemoração, frustração da torcida do Corinthians. E é aqui no meio, o Júnior Urso, o cara que estaria dando, que está dando a condição. O Salve Bis, prepara aí que você vai gritar gol!